Bota na cabeça do macho o dia todo pra pensar na fêmea É, mas se o meu livro vai virar parte dela Bota na cabeça da fêmea pra pensar no macho o dia todo É, mas se esse macho falhar meu filho, ele é aqui E as vezes o macho tem que estar se lembrando dela mais Eu tô sabendo, é que esse macho tem um meio malandro E ela tá de lado É Será que o Zé Ventura é o meu? É, mas o Zé Ventura tá dentro do livro racional Não me engana mal, porque se não tem, vai virar parte dela Passa fora, cabelouro, passa fora, cabelouro A missão tem tudo agora Passa fora, cabelouro, passa fora, cabelouro Você se me for assim, eu vou agora Então já vem você, eu vou nessa de uma hora Que eu já fiz, é o negócio é da hora Já vi você, eu vou nessa de uma hora Já vi você, eu vou nessa de uma hora Passa fora, cabelouro, passa fora, cabelouro 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 Bota na cabeça do macho Pra se apaixonar bem É Depois Juntam os dois Pra fazer uma bobagem É, porque dos garecas ela pode tomar E dessa bobagem nasce um bobo Ó Pra fazer Pra sofrer as consequências da bobagem Então olha o que é amor É Aventura traiu sem Passa-fóra, cabi Passa-fora Passa-fóra casse Passa-fóra Sign Esse microfone é o que, pai? Esse é o cabinudo. Mas o microfone não tem cabelo. Mas acontece o seguinte. Microfone é um cara de comunicação. É por isso que eu digo agora. Pai Manuel, vamos ler o livro. Ele dizem que todo mundo tem que ler o livro. Só vai virar cabinudo. É isso aí. Passa fora, cabinudo. Passa fora, cabinudo. Sou a visão de reforço do amor. Mas passa fora, cabinudo. Passa fora, cabinudo. Você se esconde. Se você não erra, é problema ter. Unido, sai, vê. Tem um rei. Vai pegar no garfão. Bota a chip e rato. É bora ou que eu bato? Depois é tão. Embora. Cuidado como é que vai ficar, nós ali. Cabeça de fone, né? Cabeça de fone. Passa fora, cabinudo. Passa fora, cabineudo. Passa fora, cabineudo. Passa fora, cabineudo. Porque o raciocínio, vou desligar na avó. O raciocínio hoje se não vem agora. Um pouquinho do raciocínio, vou rever agora Um pouquinho do raciocínio, vou rever agora Um pouquinho do raciocínio, Zé Ventura É verdade Mas, mas, grava a música também? Grava não Grava, pai É pior que grava tudo Então bota lá, pai Música 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 Jornal 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 da Solução Jornal da Solução dos Problemas da Humanidade Música Através desta maravilhosa cultura que é a cultura racional nos seus estudantes aprendemos com frequência que tudo chega o seu dia sua hora e seu tempo certo de acontecer Afinal, fruteira nenhuma da fruto antes a detto e em função destes ensinamentos que usamos assim vamos vivendo e muito agraciados de tudo que ao tempo certo nos chega, pois sabemos que quando isso se processa é de forma concreta, de raízes profundas e no tempo cronometrado. Sendo assim, nos deixa mais e mais conscientes e confiantes de que ter paciência é ter sabedoria e ser sábio é um dom divino, agraciado pelo ser supremo, o verdadeiro Deus. Portanto, tudo que ora acontece não são obras do acaso e sim profundos ensinamentos que a natureza sutilmente nos dá, de forma que a natureza se sente feliz por ver que a humanidade agora está no rumo certo, no rumo da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Isso aí, não tá? Tá. Tô gravando. Aí, isso. O Chico me acompanha há uns 60 anos. Está com 88 anos. Está com 88 anos. E me acompanha há mais de 30 anos. E me acompanha há mais de 30 anos. E me acompanha há mais de 40 anos. Por isso sim. Está lá, cara. É. Ah. 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 Ah, ah. 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 Para o Chico, que me acompanha há mais de 60 anos, está com 88 anos. Obrigada. Nascido em 2 de agosto de 1899, então, 2 de setembro de 1899. O Chico se cuida muito. Fica lá do lado do Chico. Em um lugar sossegado. Não. Puxa, puxa. É. Claro! É isso aí. E aí E aí E aí E aí